O senhor estaria cansado de estar à frente da lei seca? O que tem de verdade nessa afirmação? Estou cansado, mas não é de hoje não. Estou cansado desde 2014. Eu não queria nem vir para cá. Fui pelo militarismo o coronel Araújo. O coronel Araújo que me forçou, não, né? Que determinou que eu estivesse aqui, porque eu neguei várias vezes, porque eu já tinha feito em 2011, e a população não aceitava. A população parece que ela não entende as coisas que é feita. Ela parece que uma coisa que é boa para a sociedade é tida como ruim, nociva para ela. E as pessoas o entendiam naquele momento. Então, se existe alguma crítica hoje, antigamente era 90% de crítica, 90% de gente repudiando. E eu não queria passar por isso. E outra coisa, não é o tipo de policiamento que eu gosto, não. Pelo contrário, o policiamento que eu gosto é o que eu estou fazendo agora, durante o dia, até 7 da noite, 8 da noite, que é estar entrando mesmo em lugares que realmente precisa de polícia. Não quero dizer que Zona Sul, Zona Oeste, Zona Norte. Quando eu digo realmente, é Natal toda. Agora, eu não vou dizer que a probabilidade de eu encontrar ilícito é maior em algumas áreas do que em outras. Eu sei muito bem o que acontece em cada área. Na Zona Sul, crime patrimonial. Na Zona Oeste e Zona Norte, crime contra a vida. Patrimônio se recupera, vida não. Então, eu vou ficar onde tem vidas. Então, eu vou fiscalizar, vou procurar para evitar crimes contra vidas. Carro se recupera, moto se recupera, tudo isso. Não quer dizer que eu não vá atrás disso também. Eu vou. É esse o trabalho, mas eu digo mil vezes. Não gosto desse trabalho. É cansativo. É chato. É chato. Lidar com gente sob efeito de algo que é a pior coisa que eu já vi na minha vida. Vou, a gente faz uma prisão de uma pessoa que está com entorpecentes, com arma. Silêncio, calado, sabe que está errado. Não vai ligar para seu ninguém. Não vai pedir para comandante nenhum. Não vai dizer que é amigo de ninguém. Se pedir uma ligação, é muita lá na delegacia para o advogado dele. Acabou. Ah, na lei seca, pelo amor de Cristo, é uma chateação mal do mundo. Não, Hilton. Hilton chegou, agora já está chato. É uma chateação, não é? Com certeza. A gente que veio de rádio patrulha sabe qual é a diferença. Então, é isso que eu digo. Eu não estou mentindo. Cansa. Fica a noite todinha acordada, quatro, cinco dias direto, lidando com gente que não quer aprender uma coisa tão simples. Não, mas é esse tipo de assunto. Por isso que eu não gosto de trânsito. Entendeu?